Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei, e não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos feios. Qual é o assunto de hoje, Maíja? Olá, Hakai. Hoje iremos falar sobre a temporada 17 de Bomber Friends Oficial. Você verá todas as novidades aqui neste vídeo. Vamos lá. De Contos de Fadas, criado a partir de pontos do passado, aguarda a entrada de novos campeões na arena. Vista sua armadura e prepare-se para defender seu território. Seja bem-vindo à temporada Reino de Contos de Fadas. O Reino Medieval está sendo atacado novamente. Nesta temporada, a Missão Medieval está aberta para todos e há um novo modo de desafio disponível para aqueles que a passarem. Claro que eu não poderia esquecer as recompensas deste desafio medieval. Uau! O novo sistema de continuação o ajudará a vencer os eventos desta temporada. Os jogadores podem recomprar seus corações perdidos para continuar progredindo para ganhar essas loots incríveis. Finalmente chegou a hora de ganhar seu primeiro grande prêmio do evento. Confira os novos itens da temporada Reino de Contos de Fadas. Cinco novos itens exclusivos para você customizar seu avatar. Nesta temporada teremos quatro novos itens para as costas. Decore seu túmulo com três novas lápides. Gostei da lápide de sapo. Cinco novas bombas nesta temporada do Reino de Contos de Fadas. Duas delas são lendárias. Três novos trajes exclusivos para esta temporada. O Rei, uma Bruxa e o Soldado Orc. Sete novas saudações animadas para você se divertir nas partidas. Novos eventos. Evento Medieval, Evento Orc e Evento de São Valentim. Essas são as novidades da temporada 17 de Bomber Friends oficial com o tema Reino de Contos de Fadas. Não esqueça de avaliar Bomber Friends. Esperamos que aproveite bastante esta temporada. A equipe Bomber Friends deseja boa sorte a todos. Papai ama você seus lindos. A equipe Bomber Friends.